As inscrições são gratuitas e começam dia 2, seguindo até 15 de maio, de forma presencial, no próprio IFMA, de acordo com o campus escolhido pelo candidato. Uma vez que estão sendo ofertadas 49 vagas para as 5 cidades do estado. Só para Caxias, são 5. Nós teremos vagas para a disciplina de seminário de matemática, recursos computacionais no ensino de matemática, análise real e orientação de TCC. Sendo a orientação de TCC para qualquer licenciatura. Para melhor entendimento, o coordenador do PAFOR, no IFMA, Campus Caxias, explica o que é o plano. É sabido que em muitos municípios do Brasil, nós temos professores que não tem a qualificação necessária para lecionar. Então, esse programa veio para poder suprir essa necessidade desses professores que estão em sala de aula, mas que não tem licenciatura ainda no momento. Então, esse programa é voltado exclusivamente para quem não tem primeira licenciatura, chamada assim, e que no momento está em sala de aula, lecionando, trabalhando na área do magistério, mas que não tem uma formação específica. As vagas são para professor formador 1, que deve ter mestrado ou doutorado com bolsa de R$ 1.300,00, e professor formador 2, que deve ter especialização com bolsa de R$ 1.100,00. Então, o edital com mais detalhes está no site do IFMA, você pode ter acesso no Campus Caxias, com todas as informações de como será a inscrição. Só vale lembrar que as inscrições serão de 2 a 15 de maio. As aulas serão ministradas aos finais de semana, e a remuneração do professor varia de acordo com a carga horária da disciplina, podendo chegar até R$ 7.800,00. Maiores informações no site da instituição ifma.edu.br Dúvidas pelo e-mail luismoraes.ifma.edu.br